E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu floco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, porém, mano, chegou o grande dia aí de fazer a minha cirurgia aqui do implante capilar. Mike caraquinha, ou Mike semi-caraquinha, tá chegando ao fim. Eu sei que é sim, rapaziada. Ó, tô acordando aqui agora de manhã. Caí da cama hoje, hein? Ó, são 6h29 da manhã. E nesse momento aqui agora, eu tô saindo de casa e tô indo lá no Dr. Pedro, onde vai ser feito aí o meu implante capilar. E mano, o meu maior desafio de hoje não foi nem fazer a cirurgia, foi acordar. Porque, mano, acordar esse horário, velho, é difícil, hein? Vou te contar. É complicado. E mano, eu preciso sair aqui de casa agora, porque eu tenho que estar lá às 7 horas da manhã. Então, já comecei esse vídeo aqui pra vocês. É um processo que eu quero mostrar, né? Uma grande cirurgia, onde eu vou enfrentar, né? Vou ter que enfrentar essa grande cirurgia. É algo simples, porém, pra mim, é grande. Porque é uma coisa, assim, que, né? Eu não tô habituado em fazer. Até o Jack acordou mais cedo hoje, gente. Olha aqui, olha. Olha a cara dele de sono, por ter acordado de manhã. Né, Jack? Olha a sua cara, Jack. Quer fazer o implantinho também, Jack? Mexer os cabelos? Hã? Simbora, cachorro. Bom, rapaziada, vamos saindo daqui de casa, né? Já tá bem de manhã aqui. Quase 6h30. 6h30, praticamente, da manhã. O camarote está aqui. Meu pai vai me levar lá. Ele vai lá comigo. Vamos que vamos, né? Não sei como que vai ser. Não sei como vai ser a recuperação disso. Eu sei que, nesse momento aqui, agora, a gente tá indo pra lá. E chegando lá, o doutor provavelmente vai explicar aí pra vocês aí o que é que eu tô fazendo, como que vai ser. E cada passo aí. Acabamos de chegar aqui na clínica do doutor Pedro Cavallari. Ai, 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 hein, galera? Dá uma manhãzinha fria. Não sei se é só porque eu vou fazer isso. Parece que acordou mais frio que eu não dá mal as coisas. E chegou o momento aqui de encontrar com o cara, né? O cara que vai fazer a mudança aqui no meu cabelo. Ai, é triste, hein, rapaziada? Eu vou falar pra vocês, hein? Olha a situação. Mas, doutor Pedro, tudo bom? E aí, tranquilo, hein? Ele vai fazer aqui o implante aqui no meu cabelo. E, ô doutor, falei pra galera que tal que eu fazer esse procedimento, só que eu não soube explicar certinho. Eu falei, ó, é furado ali e colocado o cabelo. Mas, não sei se é basicamente assim que eu deveria explicar. Você podia me dar uma força aqui, mostrar pra galera como que vai funcionar isso aí. Certo. A gente vai redistribuir cabelo. Eu vou tirar cabelo de uma região onde ele não tem predisposição a calvície. E vou repassar pra onde ele perdeu. Basicamente é isso. Eu vou retirar com alguns aparelhos, a gente chama de um punch eletrônico. A gente faz o furinho em volta do cabelo, retira esse cabelo, faz a perfuração onde a gente vai colocar o cabelo e coloca como se fosse um broto de uma planta mesmo. Resolve mesmo? Resolve. Olha, já tem, a gente vai fazer o transplante capilar na técnica FUE, que é aquela técnica mais conhecida, que o pessoal vai pra Turquia, enfim. É um procedimento a princípio simples, né? É um procedimento superficial. Então, quem tiver interesse, tiver iniciando a calvície, manda uma mensagem pra gente, vamos marcar uma consulta, tá? A gente já tá na área aí há mais de dois anos fazendo transplante. Graças a Deus, resultados incríveis. O paciente, assim, muda totalmente a vida do cliente, sem dúvida. Bom, então é isso, né, rapaziada? Não dá nem tempo de colocar o boné aqui. Eu vou tirar e entregar pro meu pai aqui, porque agora ele falou pra mim aqui que a gente vai sentar aqui, né, e é feito um desenho, né, doutor? Exatamente. Da parte aí que vai ser corrigida com o implante, né? Isso, agora a gente vai determinar a área doadora, onde eu vou tirar o cabelo, eu vou determinar onde eu vou colocar, a gente vai dividir, fazer o desenho da nova linha de implantação, que diminui as entradas, determinar a região de coroa onde a gente vai colocar o cabelo, agora que a gente faz todo o estudo. Vai raspar na cabeça aqui agora? Vai raspar também. Ai, ai, ai. Mas já não tem cabelo, doutor? Você vai raspar? É um passo pra trás. Poxa, você vai, já não tem cabelo, rapaziada, já tô ficando careca, vai raspar a cabeça? Vai demorar a crescer, doutor? Demora um pouquinho. Bom, vamos fazer aqui então, já eu volto mostrando aí pra vocês e vocês vão acompanhando aí um passo a passo, né, dessa transformação aí que a gente vai fazer no cabelo aqui hoje aqui, beleza? Olha aí, rapaziada, já estamos fazendo aqui, estamos fazendo um desenho? Desenho. Cara, eu não faço ideia de como que tá esse desenho aí, minha, tá faltando muito cabelo aí? Tá faltando um pouco, né? O meu vai dar uma diferença, meu, acabei de pensar aqui, ó, meu pai também vai fazer. É, ele vai dar diferença, hein? Olha essa coca aí, pai. Doutor, é bem genético mesmo, né? O cabelo do meu pai ali é bem parecido com o meu, né? Só que numa situação mais avançada. É, na idade mais avançada, a evolução é maior, né? Mais tchuzinho já, né, pai? Não tem jeito. Não tem nem como, né? Senão eu tinha vindo primeiro aí, ferrou. Ai, rapaziada, não sei o jeito que tá ficando isso aqui, mano. Explica pra eles o desenho aí, doutor. Não sei se já dá pra ter uma noção do desenho. É, dá pra ter uma ideia, né? Mas aqui a gente divide basicamente o rosto em três. Então a altura aqui do nariz seria mais ou menos a altura do padrão de testa. E aí a gente obedece o desenho do padrão do rosto. Basicamente isso. Mas aí agora a gente vai marcar as densidades. Depois eu vou marcar em dada e da doura. Tem mais um pouquinho ainda de desenho. Então vamos aguardar ele desenhando aqui, rapaziada. Pra mostrar pra vocês, pra vocês tentarem entender certinho aí. Rapaziada, isso aqui. Tá faltando isso aqui de cabelo na minha testa? É, eu tenho... Você não tem. Meu Deus, hein, velho. Doutor, aquele branco ali, ó. Ali, aquilo... Aqui. É. Explica pra nós aí o que quis dizer. O branco do desenho da testa é onde a gente vai dar a densidade. Onde a gente vai dar a densidade aqui na linha branca. Abaixo dela é onde a gente faz as irregularidades. Abaixo a gente joga aqueles fiozinhos. Todo paciente tem, né? A gente tem esses fiozinhos aqui, ó. Que é o que vai dar a naturalidade pro transplante. Então, na linha branca pra cima eu vou dar a densidade. Na linha branca pra baixo, eu vou fazer as irregularidades. Hum, entendi. Bacana. Esse daqui é um molde, né? A gente não faz reto assim pra ficar natural. O objetivo não é que fique igual uma peruca. A gente fica natural. Deus me livre, né? Mas basicamente é isso aí. Agora a gente vai passar o desenho definitivo, a caneta definitiva. Aí vai conseguir ter uma ideia melhor. Olha aí, rapaziada. Enquanto assim, tá ficando então o molde do meu novo cabelo aqui. Então ele vai continuar desenhando aqui, estruturando aqui de como vai ser feito o implante. E eu vou mostrando aí. Vocês vão acompanhando. Não esquece de seguir ele lá no Instagram, hein? Instagram já deve ter aparecido aí, mas reforçando. Segue o homem lá. Aoma.dr.pedrocavalari.jr Isso aí, rapaziada. Segue o doutor aqui, mano. Que o cara é fera no assunto. Eu tenho certeza que quem tem vontade de fazer esse implante vai curtir bastante fazer com ele aí. Valeu. Ó, rapaziada. Desenha aí, né? No formato... Estranho, né? Ele explicou aqui pra mim, ó. Que não pode ter cabelo onde, tipo, a pele dá uma enrugada, tá ligado? Então, ó. Tá o desenho certinho aqui. No formato aí do cabelo na cabeça, mano. Olha que doideia. Ah, cabelo aí. Mas, ó. Agora. Parte triste, hein? Ai, meu Deus. Deu, me dando já no levo aqui, velho. A gente vai ficar aqui agora, caraquinho, hein? Hum, isso eu quero ver, hein, mano? O louco. Doutor, tá bem equipado aí sim, hein? Ah, moleque doido. Tá bem, ó. Começar aqui. Ai, meu Deus. Não, não, doutor. Já que você vai raspar, faz um negócio pra mim ver. Faz um moicano invertido aqui pra mim, tem como, mano? Sou. Que da hora, mano. Ah, esse aí. O moicano invertido. Curtiu, pai? Ah, você quer fazer um desse aqui também, nós? Fazer o que eu vou fazer? Fazer. Ó, o moicano invertido. Toma! Que legal, doutor. Vou desistir. Vou ficar só com o moicano invertido mesmo. E tá tudo certo. Olha lá. Ai, 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 ai. Fala que eu posso virar, que abre o vídeo aqui pra mim ver. Porra de. Porra de já? É, o moicano invertido tá aí. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vou tirar a mão. Mô! Meu Jesus. Acho que agora, doutor, seria legal fazer uma... Tipo uma cruz aqui, né? Cara, que doideira. Curtiu, pai? Esse penteado aqui tá... Nossa, esse penteado é muito louco, rapaziada. Ó. Ah, moleque. O que que são esses pontinhos aqui, vendo, doutor? Esses pontinhos verdes? Depois a gente vai marcar os desenhos conforme as densidades que você tem. A gente vai marcar certinho. Bom, fechou. Vamos deixar ele terminar de raspar tudo aqui. Já estamos até de moicano invertido. Chave demais, hein, meu Deus? Ô, doutor. Dá uma puxada nesse ramo aqui pra me ver cair. Nossa, eu quero ver. Não aguento esperar o vídeo. Até o editor já tá... Olha, rapaziada. Ah, você pode ir raspando aí que eu vou vendo. Eu acho que... Nossa, tá interessante. Olha. Cara, que loucura. Essa maquinha sua aí é turbo, hein, doutor? Isso é boa. Tá doido e mexendo a pasta, derrubando mesmo, velho. Não sei, co, cabelo. Olha. E assim, hein? Assim fica legal também, fica. Olha lá, ó. De um lado parece que eu tenho cabelo. Do outro lado parece que tá igual do outro lado. Nessa senhora. Nessa senhora. Olha lá dentro aí. Olha nessa cicatrizinha que eu tenho. Tem a cicatriz bem ali, ó. Nossa senhora. Aí, assim. Vocês nunca me viam, hein, rapaziada? Pra esse ângulo, hein? E o cabelo cai dali atrás. Parece até que eu tenho um cabelo grande. Até que eu fico bonito com o cabelo penteado do Vin Diesel. Não, penteado do Vin Diesel, esse aí, doutor? Opa. Parece? Aí, rapaziada, ó. Bom. Eu vou fechar aqui os detalhes aqui. Vamos seguindo. Como eu queria ver isso, cara. Olha aí que diferente. Fico com cara de mal, hein, pai. Careca desse jeito, hein? Hã? Será que é soldado americano? Olha. Doideira, mano. É, eu só tenho coragem de falar e conversar com vocês gravando enquanto ele faz ali. Enquanto eu ia cortar o cabelo. Depois, vou ter que sumir do mapa aqui, rapaziada. Tá doido, tico. Doideira, hein? Mano, curtir o careca, hein, velho? Ô, pai. É top, velho. Fica assim. Cara, eu devia ter feito isso. Olha o novo desenho. Sim. Bem imaginado assim. Dá pra entender a língua de um emoji, né? Aqui, ó. Parece a língua de um emoji. Ai, ai. Falei, doutor. Chegamos aqui na reta final. Vamos iniciar. Exatamente. A parte mais complicadinha, hein? O desenho tá feito agora. Agora é só fazer o transplante. Só começar a cirurgia. É, rapaziada. Então, vamos começar esse daqui. Essa daqui é a parte onde vai receber cabelo, né, doutor? Isso. E essa azul aqui é onde eu vou colocar. E aqui é onde eu vou tirar a doutora segura. Então é isso, né, rapaziada? Vamos, então. Eu não vou mostrar pra vocês o procedimento dele retirando as umidades coligulares aí. Porque tava saindo um pouquinho de sangue e não é legal mostrar aqui. Então, eu não vou mostrar essa parte pra vocês. Mas vou tentar mostrar durante, talvez, alguma coisa. Ou depois. Mas, basicamente, é retirado, né, doutor? A raiz de cabelo daqui, dessa parte de trás. Exatamente. E essa parte de trás aqui, ela pega a minha cabeça inteira? Ela é uma região que a gente não tem predisposição à calvície. Essa área do ador aqui que a gente fala, é uma região onde o cabelo não tem predisposição à calvície. Então, o cabelo, nessa região, ele é definitivo. A gente não perde a unidade folicular aqui. Aqui em cima, sim. Então, eu vou tirar daqui e vou repassar pra cá. Basicamente isso. Bom, vocês viram aí. Então, começar aqui agora. A parte mais difícil, né? Que é a parte do implante. E vamos vendo aí como é que vai ser durante o dia. Galera, olha aqui. É o final dessa história. Doutor, doutor, o teu trabalho aí pra você? Ficou bom, hein? Vai ficar bem legal. Deu mais de 10 mil fios de cabelo. Cara, sério? Vai ficar cabeludo agora. É só esperar crescer. Essa aqui foi a cadeira que a gente fez aí. Vai, rapaziada. Olha aí, galera. Agora aqui é o transplante feito. Dentro do curativo é onde a gente tirou e aqui é onde a gente colocou. Essas bolinhas, elas são a pele. Elas ficam no máximo aí dois dias. Essas bolinhas saem rápido, então? Sai tudo já. No máximo dois dias. Ah, que doideira, velho. Aí agora, a partir do terceiro mês, começa a crescer cabelo. Ah, rapaziada. E eu tive que pegar aqui uma camisa do meu primo emprestada. Que não pode entrar com uma camisa normal no cabelo depois de fazer tudo isso. Então, olha aí que doideira, mano. Ah, droga. Isso. Mais resultado, então. Isso é maravilhoso. Cara do céu. Que loucura, hein? Por que que na frente é mais esverdeado o tom dos braços? É a tintura. Como a gente faz mais furo na frente, a tintura, ela fica mais aderida. E no meio, ela acaba ficando só o ponto natural? Acaba ficando só as pontinhas do cabelo mesmo. E aqui atrás foi raspada? Foi, raspou tudo. Que delineira, hein, rapaziada? Ó, galera. Vou fazer o seguinte, então. Agora, a gente tem que ir pra casa, acompanhar. Agora, eu tenho que voltar aqui pro doutor Pedro fazer uma lavagem cirúrgica, né, doutor? Isso. A gente faz no pós-dia. E eu quero mostrar tudinho pra vocês. Vocês vão acompanhar daí agora. Eu não posso ficar falando muito. Só de eu estar falando aqui com vocês. Estou sentindo que estava gerando uma dor de cabeça ali atrás. Por estar movimentando, esforçando a voz. Então, vão acompanhando aí. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar de tudo isso aí. Segue o doutor Pedro. Quem tiver dúvida, tiver interesse em fazer procedimentos desse também. Que não seja invasivo. Pode falar com ele também. Que ele faz. Ou se quiser fazer dessa forma também. Fala com ele. Que o Instagram dele está aparecendo aqui. Está na descrição desse vídeo. E comigo, vocês vão falando aí. Durante os dias aí que vão ocorrer. Vocês vão ver como que vai ser essa evolução aqui no meu cabelo. Beleza? Eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E se eu gritar aqui, vai de uma cabeça. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí